Música GPN 12 do 3 de 2023 A cena é piseiro A cena pro Marcial é sorte, viu? GPN 12 do 3 de 2023 A cena é piseiro Quase a porra do telefone cai aqui ainda Olha ali, olha Olha o piseiro, nós estamos conversando de piseiro Aí é piseiro mesmo, viu? É piseiro, papai É isso aí, viu? Vamos pra frente Deixa eu olhar aqui a hora São 10h35 da manhã Décima sexta pegada e uma babada, viu? Valeu Tchau Tchau